Um beijo Um beijo Um beijo O união e o povão continuam dando a mão Olá, olá, como é que é? Vem a me amar Olá, olá, me diz aí Vem a me amar O reggae, oh, oh, oh O reggae, ah, ah, ah O reggae, oh, oh, oh Agradecendo o grande já Que o reggae é bom com o coração Me diga aí Cante levantando a mão Meu reggae é bom com a união Cante levantando a mão Oh, 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 ah Diga aí Vem a me amar Oh, 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 oh Como é que é? Vem a me amar Oh, oh, oh Como é que é? Venha me amar Oh, 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 fica aí Venha me amar Seu rec é bom com a união Vem te sair Eu te levantando a mão Meu rec é bom com o coração Eu te levantando a mão Seu rec é bom com a união Eu te levantando a mão Meu rec é bom com a união Eu te levantando a mão